Vou ir por todo o mar e volte aqui Vou ir por todo o mar e volte aqui Pro meu peito Se você foi, vou te esperar Um pensamento que só fica em você Naquele dia, um algo mais Algo que eu não poderia beber Você passou perto de mim Sem que eu pudesse entender Levou os meus sentidos todos pra você Mudou a minha vida E mais Pedi ao vento pra trazer você aqui Morando nos meus sonhos e na minha memória Pedi ao vento pra trazer você pra mim O vento traz você de novo O vento faz do meu mundo novo E vou ir por todo o mar e volte aqui E vou ir por todo o mar e volte aqui Pro meu peito O vento faz do meu peito Mudou a minha vida E mais Pedi ao vento pra trazer você aqui Morando nos meus sonhos e na minha memória Morando nos meus sonhos e na minha memória E vou ir por todo o mar e volte aqui E vou ir por todo o mar e volte aqui E vou ir por todo o mar e volte aqui Pro meu peito Pro meu peito Pro meu peito Pro meu peito, baby E vou ir por todo o mar e volte aqui E vou ir por todo o mar e volte aqui Pro meu peito, baby Pro meu peito, baby Pro meu peito, baby